Hey Youtubers, tudo bem? Aqui quem fala é o Drill, e sejam bem... A segunda nave na lua, para estudar um dos mares dela, aquela cratera gigante. E eu acabei mandando ela para uma montanha, só que quando eu fui tentar levantar ela, ela acabou explodindo. E aqui estamos, depois de ter conseguido mais de 100 pontos de ciência, né? Aí a gente veio aqui, fez as pesquisas e tudo, aí tudo bem, tá tudo aqui, né? Todos os novos propulsores, sistemas de lançamento, combustível, tudo aqui nesse tier, né? E a gente vai fazer um foguete para chegar em mimos nesse episódio. E aqui está o foguete MUNA, que é aquele que a gente estava usando o tempo todo para chegar na lua. Galera, voltei aqui, eu estou com a missão conhecida agora como MIM Mission Orbiter, MMO. Essa sonda aqui, projetada para chegar até a órbita de mimos, ela ainda não foi testada, então podem esperar destruições nos próximos minutos ou segundos que virão. Galera, para vocês terem uma ideia, olha só os propulsores que a gente tem. Esse gigantesco aqui tem esse outro. Meu, se a gente fizer um foguete bem bolado, dá até para chegar em Júpiter, só usando isso daqui. Isso aqui é muito potente, cara. O único problema desses motores aqui, motores não, é propulsores, é que eles esquentam muito rápido. Aí a chance de explodir enquanto você está no espaço... Eu estou usando uma nova cápsula de sonda, uma sonda não geodésica. Ela tem uma forma quadrada. E ela tem SASS, olha lá. Tem SASS, tem tudo. Então, vamos que vamos. Aproveitei para colocar SASS aqui, com combustível e tudo. É a mesma coisa da MUNA, só coloquei um novo Solid Booster, que é a evolução daquele que a gente estava usando. Eita! O Elf que aconteceu. Ixi Maria. Essa parte simplesmente soltou. Bem, eu vou prender com o metal. Eu acho que deve dar agora. Tomada 2. Isso. Estou começando a balançar. Estou aproveitando também para testar a potência desses novos Solid Boosters. Esse Solid Fuel Booster Kickback. Estava pensando em colocar duas séries dele. Eita, nós! Esperar chegar até aqui para poder realizar a órbita. Desprender. O que é estranho, era para essa parte inteira ter se soltado. Será que ainda tem combustível aqui? O do meio, acho que não. Não tem como ver. Bom. Vou dar uma acelerada. Até aqui, mais ou menos. Vou colocar aqui no máximo e... E... Por que não está indo? Agora foi. Vou ter que trocar de estágio. Eu desenhei essa sonda para ela orbitar MIMOS. Eu não quero pousar porque... Gastaria muito mais combustível e... Eu quero mostrar a vocês como chegar lá. É mais fácil você aprender a chegar lá primeiro, né? Chegando na órbita para depois saber... O quanto de combustível você vai ter que usar. Se for assim direto, você vai gastar muito mais tempo. Tem que ser... Parte por parte. Eu não sei por que que... Está classificado como satélite de comunicação. É... Cadê? Está com uma satélite de comunicação. Eu quero... Sonda. Tá. Agora é. O outro combustível. Beleza. 81 mil. É, está de boa. Está de boa. A atmosfera é abaixo de 50 mil, né? Então, vamos lá. MIMOS tem uma órbita excêntrica. Então, vou colocar aqui. Search as target. MIMOS está indo naquela direção. Então. Isso funciona mais com a lua. Eita. Caralho. Oh, lag. Tá. Isso funciona mais naquela direção, né? E caralho. Galera. Voltei aqui. O jogo tinha crachado. Então, onde eu estava mesmo. Ah, é. Tá. Deixa eu ver. Então, o MIMOS está indo em qual direção? Está indo lá para baixo, né? Cara, você pode pegar aqui. Você pode pegar e fazer o seguinte. Você pode esperar ele chegar. Intersectar com a sua órbita. Ou você pode gastar combustível e alterar a sua órbita para que ela fique igual a de MIMOS. Eu vou tentar alterar aqui a minha órbita para fazer isso. Cadê? É. Vou deixar um pouquinho mais para baixo. Não. Não é para lá que eu quero ir. Caramba. Isso daqui vai demorar. Galera. Consegui. Na verdade, não demorou merda nenhuma, tá? Não demorou nada. Ai, ai, ai. Eu só tive que mexer aqui e aqui. Mexer aqui em cima para descer a órbita. E aqui assim para estender ela nessa direção. Beleza. Então, em 13 minutos eu estarei colocando essa nave em direção a MIMOS. Enquanto isso, irei falar algumas coisas sobre MIMOS. Então, como eu disse no último vídeo, MIMOS nada mais é do que uma analogia ao cometa Halley, né? Na verdade, MIMOS nada mais do que é um cometa antigo, né? Ele deixou de se cometa há muito tempo para ser capturado por Kerbin, lá na sua formação. E assim ele se transformou na segunda lua. Por isso que ele tem essa órbita excêntrica. Porque ele é um objeto capturado. Uma coisa que você... Assim, é uma curiosidade, tá? Não tem como você saber disso jogando, estudando a composição de MIMOS. É que MIMOS é o mundo inteiro, né? O mundo em si. Ele tem uma grande predominância de sais. Tipo, suas montanhas são feitas de um tipo de sal. Seus vales, suas planícies. É tudo um tipo de sal. Tanto que os Kerbinis, eles chamam esse sal de água. É de uma mistura meio que comestível para eles. É uma coisa até que engraçada para eles, assim. MIMOS é um corpo com gravidade baixa. É um dos corpos que tem as menores gravidades aqui do jogo. Pelo fato dele ser muito pequeno. Outra coisa também interessante é que... Diferente da lua, MIMOS não tem crateras. Ele tem grandes planícies. E vocês vão ver que elas parecem muito... Umas coisas que tem aqui na Terra. E montanhas gigantes. A gravidade de MIMOS é tão baixa. E as montanhas são tão altas que... Você pode chegar à sua órbita e ela pode acabar colidindo com essas montanhas. Eita, caramba. Acho que acabei fazendo besteira aqui. Por que que não deu certo? Tudo certo. Aí. Beleza. Estamos... Estamos... Indo em rota de órbita até MIM. Eita, por que que tá tão baixo? Ai, caramba! Mano, não acredito. Vai, 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 vai. Cara, eu tô descendo pela atmosfera. Eu tava descendo pela atmosfera. Isso aqui tava abaixo. Meu Deus. Tá, agora eu acabei me ferrando, né? Deixa eu ver se tem como diminuir essa órbita aqui. Aí. Aí, ô caramba! Cacilda, velho. Tá difícil aqui. Aí! Só preciso dar o Warp até aqui. Então. Mimans foi apelidado, nomeado, com base no nome de uma lua de Saturno chamada Mimas. Aí vem o Min e o... O Min, ele é de Minty, significamento. Aí o Mas vem de Mimas. Foi. Agora eu só tenho que acelerar até lá. Nossa! Três dias. Tá, esse daqui é... Encontro com o Minus. Vou colocar até aqui no modo... Primeira pessoa pra vocês verem. Olha lá. Caramba, que órbita pequena. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Diminuir a órbita. Caramba, velho. Minus tem uma gravidade realmente baixa. Tive que diminuir até 25 metros por segundo. Para a gravidade do corpo me pegar Chegar até aqui, um pouco mais perto Para vocês verem Vendo assim de perto ele não parece nada com cometa Mas é que ele tem essa forma de geodo mesmo Vou pegar aqui e realizar os experimentos Instrumento Mesma coisa, temperatura do espaço E aqui Agora as nossas cintas em casa Eu estou transmitindo do Space High Agora aqui eu vou diminuir para o Space Low Diminuir aqui para o Space Low Caramba, mano Dá para fazer esse monopropelente Pousar em Minos é uma coisa bem fácil de fazer Posso até arriscar pousar Vou chegar até aqui bem próximo Aí está bom Aí está muito bom Agora em qual direção eu estou indo Nessa Nossa, eu estou a Um milhão Nossa, mil quilômetros da superfície Vou colocar aqui no nível Nível da Terra Vocês vão poder ver O quanto Esse mundo tem essa coloração esverdeada Por causa do Psyce Eita, eita, eita Perdi a comunicação com a Terra Que inferno Mas olha só As montanhas, como eu falei Tanto que se eu diminuir sua orbita um pouquinho mais Eu poderia acabar colidindo com essa montanha aqui Aí tem essas planícies em alguns lugares vai ter essas esses vales aqui a água recuperei o sinal beleza então vamos pesquisar vendo a radiação daqui está sem energia suficiente sem energia suficiente eita vou ter que esperar mais uma rotação é vou ter que esperar esperar até aqui então nossa uma órbita tão grande assim é a beleza só que estou sem sinal ou legal esperar chegar até aqui não vai vai acelerando até recuperar o sinal e aí recuperou beleza agora vamos que vamos ae moleque transmitimos fazer os experimentos com isso agora é space near transmite usar isso aqui também transmitindo ae vocês viram que chegar até aqui é difícil mas quando vocês já estão em órbita é tudo mais fácil tá não é tão difícil assim né você tem que ter uma habilidade com os maneuver bom eu vou arriscar um pouso então vou arriscar um pouso eu vou onde eu posso pousar não posso pousar aqui porque senão não vou ter comunicação com a terra seria legal se eu pousasse aqui né nessa região aqui não nessa região em si mas nesse ponto aqui para eu ter a comunicação com a terra então então dá um warp aqui dá para usar porque a missão primária da sonda já acabou é sondas espaciais quando elas são desenhadas ela sempre tem uma missão primária com um certo prazo um certo prazo de tempo para elas completarem essa missão tá acabei 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 me colocando ali no ponto onde eu não vou ter comunicação com a terra tá agora eu vou diminuir não vou deixar assim eu vou chegar até aqui é até aqui então as missões espaciais elas são compostas por esses tipos de missões né missões que tem um certo tipo de duração aí quando chega o certo tempo e a sonda ainda está alterante quando ainda está tudo certo a missão dela é estendida por mais um tempo como foi o caso dessa missão aqui a missão dela era chegar só até a órbita mas como eu tenho ainda como chegou para pousar essa aqui seria a missão secundária tá rápida diminui se bem que eu tô sem trem de pouso né mas não é muito problema a aceleração aqui é muito baixa sobrevoando os platôs aqui olha só já tá aparecendo a sombra ali e aí ai já tá já tá em rota com a superfície Significa que a gravidade Finalmente pegou a sonda Só não sei porque demorou tanto Estava ainda em órbita Que estranho Há mais ou menos Dez anos A NASA enviou a primeira sonda Para um asteroide Uma sonda que tinha Um painel em solares assim Em X Um dos cientistas Ele chegou a propor um pouso Aí como a Sonda terminou a sua missão principal A sonda Ela não tinha Projetos para pousar Ela não tinha projeções Para poder atracar a superfície Mas mesmo assim ela pousou Ela meio que usou Os painéis solares como Como instrumento de Atracação Aí ela está lá Os caras conseguiram Foi algo feito para Terminar assim a missão Vocês veem que é aqui Mano A coisa é bem Mas Bem difícil Não é difícil Mas Bem delicada mesmo Tem corpo celeste No sistema solar Que tem gravidade menor Do que essa Por exemplo Guile Guile tem uma gravidade Muito menor Você Sai voando Já parece que você está no espaço Em órbita Que a lua em si É uma É um corpo Assim a parte Como uma nave Bem Então conseguimos Pousar aqui Como eu não posso mais usar Esses dois Né Esses três Na verdade Fechar aqui Então Eita Eita Isso daqui Está Está mantendo Né A Ação Que estava Na superfície Beleza Fazer pesquisa De pressão Aqui Você coletou E recordou A pressão atmosférica Das Redondezas Transmitindo Aqui Da superfície Temperatura Mesma coisa Coleta De dados Aqui ao redor Então ela tem essa tal temperatura E a pressão é Vácuo Sem atmosfera Beleza Então a missão termina aqui E esse vídeo vai ficando Por aqui galera Espero que tenham gostado Do nosso próximo grande passo Aqui no jogo, pousando Em Mimos Foi uma missão secundária Eu não tinha plano de pousar nesse vídeo Eu ia fazer um lander só para isso Mas aqui estamos Só falta trazer Esses instrumentos para cá Eu usei tudo lá em órbita Então galera Clique em gostei se gostaram do vídeo Não esqueça de se inscrever no meu canal Para quem não é inscrito É... Não, joia não É, já falei isso Bem, comentários Deixem perguntas, dúvidas Sobre o que quiserem saber Estarei respondendo E nos vemos no próximo vídeo galera Falou!